Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora nós estamos com a questão de número 47 do Enem PPL de 2016. Esse aqui é o caderno branco, tá? Então se liga só, o quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte. Então tá aqui um quadro, né? Vou dar um zoom aqui pra vocês. E o esquema todo é, ele deu a temperatura de fusão e a de ebulição e ele quer saber quais são os combustíveis líquidos à temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Então vamos lá, como é que a gente resolve esse tipo de questão? O ponto de fusão ou temperatura de fusão, ela vai ser uma fronteira que vai dividir o quê? O estado sólido do estado líquido. Perfeito? E o ponto de ebulição ou temperatura de ebulição vai separar o estado líquido do gasoso. Perfeito? Então como que a gente resolve esse tipo de questão? Eu vou fazer o exemplo para o butano e aí você aí em casa, se quiser, se estiver aprendendo isso daí, quiser dar um pause na questão e tentar fazer, fique à vontade. Você vai pegar a temperatura de fusão e vai jogar aqui. Então nesse caso vai ser menos 135 graus Celsius. A temperatura de ebulição, você vai jogar aqui, ó, menos 0,5 graus Celsius. Show! Qual é o procedimento agora? Isso daqui, galera, é como se fosse uma reta, tá? E aí você vai jogar a temperatura que foi fornecida nessa reta pra ver como que vai cair essa temperatura. Então é assim. Nesse caso, 25 graus Celsius estaria depois de menos 0,5, tá? Então o primeiro, o butano, seria um no estado gasoso. Então 25 graus Celsius corresponderia ao estado gasoso. O etanol. Então observe o seguinte, se eu fizer a mesma coisa por etanol, 25 graus Celsius está entre a fusão e entre a ebulição, sendo o estado líquido. Então o etanol é um líquido. O metano, 25 graus Celsius está muito pra lá. A gente teria o estado gasoso. Então tudo isso que eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou aplicando nessa questão, tá? Mas assim, deixa eu dar uma dica pra vocês, que foi uma parada que eu já vi. Cara, em uma prova, não foi no Enem, cara, foi em alguma outra prova. O que a banca fez pra sacanear? A banca, ela colocou primeiro a ebulição e depois a fusão. E, mano, fudeu todo mundo. Por quê? Porque o pessoal estava acostumado a pegar primeiro o ponto de fusão, depois o ponto de ebulição. E aí o que a prova fez? Mano, botou invertido. Caralho, foi mó galera. Primeiro botava o ponto de ebulição, depois botava o ponto de fusão. E, mano, fez a parada toda errada. Então, assim, cara, toma muito cuidado com essa ordem. Porque eu falo pra vocês assim, eu geralmente eu pego primeiro a temperatura de fusão e depois a ebulição. Então, porra, bonito. Você vai botar aqui, pá, igual eu fiz. Só que toma cuidado que já rolou, já rolou zoeira. Então, mano, o Enem, vocês sabem que é o bagulho meio pra zoar a cara de vocês, né? Mas, enfim. Aí, pô, cara, o metanol, 25 graus Celsius, estaria entre a fusão e a ebulição. Então, mais um que está no estado líquido. E o octano, mais um que estaria entre o ponto de fusão e entre o ponto de ebulição. Então, mais um líquido. Então, nós teríamos qual a alternativa correta? Etanol, metanol e octano. Letra B de bola, tá? Então, essa questão é bem tranquila. Esse tipo de questão, o nível dela é aquele nível de nono ano do ensino fundamental. Aquelas provinhas, tipo assim. Ah, prova de... Pra passar pra escola técnica federal. É uma questão bem fácil essa daqui, tá? Então, é uma questão que você que está assistindo não poderia errar se caísse aí em provas futuras, tá? Então, é isso. Espero que esse trabalho possa ter lhe ajudado. Um mega abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.